Olá, hoje vamos ensinar como criar textos em 3D usando o Pixel Lab. O Pixel Lab é um aplicativo que contém ótimas ferramentas e fontes para criar caixas de texto para a sua imagem. E para baixarmos o aplicativo, vamos pesquisar Pixel Lab e instalar a partir da loja de aplicativos. Com o Pixel Lab, você pode criar projetos ou usar templates pronto para criar caixas de texto e para criarmos um texto 3D, vamos ir na categoria de textos. Na categoria de textos, é possível editar as posições, tamanhos, cor, textura e estilo do seu texto. Em fontes, você pode escolher as fontes disponíveis no aplicativo ou instalar fontes baixadas de outros sites. E na ferramenta de fundo, você pode colocar atrás de seu texto um fundo e escolher a cor e ajustar a opacidade. Você também pode colocar um contorno, sombra e mudar a perspectiva do seu texto. Mas para deixarmos tridimensional, vamos ir na ferramenta 3D. E então, após ativar essa ferramenta, seu texto ganhará uma forma 3D. É possível fazer alguns ajustes em seu texto 3D como A profundidade da forma, a cor da forma, escurecer a forma e rotacionar a forma 3D de seu texto. Você também pode escolher o ângulo da luz e ajustar a intensidade das sombras. Com o Pixel Lab, é possível adicionar várias outras coisas, como importar e adicionar formas, colocar imagens de sua galeria, ajustar as cores da sua imagem e caixa de texto. Então, após terminar todas as suas edições, você pode salvar na galeria ou salvar como projeto no aplicativo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse esse vídeo para conhecer 5 bons editores de imagem. Tchau!